E aí meus manos e manos, vocês estão bom? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal e hoje vamos para mais um vídeo, adivinha de quem? Dimash, Dimash, aprende a pronunciar o nome do cara, Dimash. Vocês pediram, vocês pediram, vocês pediram, vocês comentaram, vamos fazer uma sequência só de vídeos de Dimash reagindo a esse cantor que é um fenômeno. Hoje vamos reagir a música Sinful Passion. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você não conhece o meu trabalho ainda, clica aqui, tem a playlist, salva para você assistir depois. E vamos lá, vamos ver o que esse homem é capaz. Lindô, escutei um lindo aqui em coreano, japonês, kazaki, sei lá. O grave dele bem profundo. E percebe a colocação do vibrato dele, a utilização de fry, tipo, é 20 segundos de vídeo, o cara já mostrou um leque gigantesco de técnicas vocais que ele tem. Deixa eu só ver o tom da música. Eu já tinha falado no outro vídeo, como que ele faz uso dessa emissão de ar, antes mesmo, nesse caso aqui, no final da fonação. No vídeo anterior, que ele começa bem suave. No começo a voz dele é praticamente só ar. E aqui ele deixou essa vazão no finalzinho. Isso é interessante. Se você não sabe, isso é uma movimentação muscular que a gente faz na nossa laringe, que a gente abre a glote para ter essa vazão de ar. E ter o controle de abre, fecha, estica, faz isso, faz aquilo, é muito difícil. Já comentaram no vídeo que eu postei do Dimash que ele é multi-instrumentista, o cara canta desde os 5 anos. É claro que o cara vai ser dono de uma baita de uma voz. Só que entenda uma coisa, isso não é apenas natural dele. Ah, o Dimash veio para o mundo com essa voz, para cantar e encantar o universo. Não é bem assim, é treino, é dedicação, é disciplina. E, pelo que eu pude perceber, ele tem acesso a várias regiões da voz dele, desde o grave ao hiperagudo. Isso tudo são formatações musculares. Entende? Então não é porque o cara faz o isto ou porque ele é um semideus. Não é. Você também é capaz de fazer o isto. Você só vai ter que treinar corretamente para conseguir fazer isso. Entende? Então, ouça o Dimash com esses ouvidos no sentido de Ai, olha só, ele é um anjo. Não! O cara é um estudioso. O cara é um amante da música. O cara é um anjo. Ele trabalha muito a dinâmica de intensidade na voz dele. Mesmo estando em uma região mais grave, ele consegue ter domínio total. Quando ele quer fazer uma voz grave, mas com peso. Ou quando ele quer fazer uma voz grave, mas um pouco mais leve. Isso é louvável. A técnica erudita dele começou a dar as caras. Mas o interessante é que ele só vai dando umas beliscadinhas. Ele vem cantando com técnicas mais contemporâneas. E às vezes o final de frase, uma palavrinha ou outra, ele adentra o mundo erudito. E joga mais puxado para a ópera. É onde nós temos a voz mais escura. Entendeu? É onde eu ouvi ele, irmão. Veja bem, essas notinhas que ele acabou de fazer aqui. Prega passiva, soprosidade. Não é fácil fazer isso. Essa voz mais suave, em regiões mais agudas. Igual ele fez aqui. É difícil. Controle de respiração. Articulatório nem tanto. Mas na parte respiratória, o controle da emissão de ar é difícil pra caramba. A parte fonatória também, a laringe. Para formatar, para conseguir deixar a voz desse jeito, é embaçado. E você se manter com essa precisão é difícil. Estou enaltecendo, hein? O cara é bom mesmo. A parte articulatória é um pouco mais fácil, porque tem pouca pressão. Então não tem tanta manobra na equação que é necessário fazer pra esse tipo de voz. Olha, já vem com a voz mais pancada. Deixa eu ouvir um negócio aqui. Consegue ouvir uma quebrinha? Uma outra coisa que eu preciso falar aqui também. Vieram falar que ele... Tinha feito, acho que, natação. Melhorou a capacidade respiratória dele e tudo mais. Fez Muay Thai. Eu não lembro. Tem uns comentários do outro vídeo. Mas disseram que o moleque é um prodígio em várias áreas da vida dele. E por que eu estou falando isso? Porque toda essa desenvoltura que a gente percebe na hora que ele está cantando e ele vai gesticulando é muito sutil, é muito leve. E pode ser, sim, que de algum modo as coisas que ele fez desde criancinha tenha influenciado nessa leveza. Porque tem gente que é legal cantando, maravilhoso, mas na hora que vai dar um passo ou mexer qualquer coisa, o braço e tal, é muito duro. Sabe? É meio robozinho, são exímios cantores, mas na hora de dançar é embaçado. Eu mesmo já confessei que eu, para dançar, sou uma negação. Mas faz parte. Eu não fiz natação. Não que isso tenha a ver. Mas, de qualquer modo, o cara tem toda uma sutileza que ele agrega ao canto dele. Detalhe, se eu não estivesse assistindo e estivesse apenas ouvindo, sim, eu seria capaz de sentir perfeitamente o que ele está querendo expressar com essa canção, com essa letra e com o que ele vai fazendo com a voz dele. Mas, é possível nós enxergarmos também, é claro, na hora que nós estamos assistindo ao vídeo, não só ouvindo, toda essa interpretação completa que ele traz, utilizando não somente a voz, mas o corpo também, na hora de cantar a música. Primeiro ele cantou com técnicas do canto erudito e depois ele cantou com técnicas do canto contemporâneo. Vamos ouvir de novo. Agora. Na segunda vez ele já cantou mais aberto. Na primeira ele estava mais... Ou o som mais fechado, mais escuro, depois ele já abriu. Consegue sentir isso? Eu nunca tinha visto isso anteriormente. Um artista misturar técnicas do canto erudito com técnicas do canto contemporâneo. Isso numa mesma música, numa mesma interpretação. É muito louco. É muito louco. O cara faz notas aqui absurdamente agudas. E como facilidade, aí veja bem, novamente, eu tenho que mostrar pra vocês esse ponto de vista. Não é natural dele. Ah não, o Dimas nasceu com essa voz. Olha só. Não, pô, o cara treinou. E essa facilidade que ele tem é por conta da carga que ele teve de treino ao longo da vida dele. Por isso que ficou fácil. É que nem na academia. Se você faz musculação, você chega lá pra treinar, tal, você tá levantando 5 quilos. Tá pesado pra caramba. Passou um tempo, você vai levantar 10 quilos. Os 10 quilos estarão pesados. Muito mais pesados que os 5. E na hora que você voltar pra fazer com 5 quilos, ficou leve. Então veja bem, não é que o 5 quilos deixou de ser 5 quilos. 5 quilos continua sendo 5 quilos. Mas você agora está mais forte. Entendeu? Então por que que pra ele é fácil fazer isso? Porque o ajuste é fácil? Não. O ajuste é dificílimo. Só que de tanto que ele treinou, a musculatura dele se adaptou. Ela, com certeza, é toda hipertonificada. E ele consegue fazer isso aí, ó. Sem grandes esforços. Entendeu? Temos um Mi 5. Num teclado de 5 oitavas, tá? Num teclado de 5 oitavas. Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, Mi 5. Ele tá fazendo um Mi 5. É muito, 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 muito difícil fazer essa nota. E detalhe, deixa eu escutar de novo aqui. Escuta bem o que eu vou falar. Presta muita atenção. É uma região de sinergia plena entre os músculos da nossa laringe. Pega o caderninho pra notar como eu vou ensinar agora. Nós temos 6 músculos principais que atuam na formatação pra gente conseguir fazer notas em regiões diferentes da nossa voz. Presta atenção. Tireoaritenoideu, Cricotireoideu, Cricotireoideu, Cricotireoideus laterais, Cricotireoideus posteriores, Interaritenoideus oblíquos e Interaritenoideus transverso. Esses músculos atuam na formatação da laringe, certo? E o que acontece? Certas regiões da voz, determinados músculos conseguem trabalhar sozinho. Então vamos supor, numa região mais grave, o TA trabalha sozinho. Numa região mais ou menos aguda, o CT dá conta de trabalhar sozinho, desde que seja com uma voz mais leve. Se for uma voz mais firme, tem que ter uma ajuda, ou seja, o TA vem trabalhar junto com o CT. Em regiões mais agudas, já começa a rolar uma sinergia. O que é uma sinergia? Todo mundo se ajudando, todo mundo vem pra fazer esforço ao mesmo tempo. Pensa assim, você sozinho consegue levantar um carro? Meio difícil. Agora, você e mais 5 pessoas, já não vai ficar um pouquinho mais fácil? Porque a carga, a energia vai estar distribuída na hora de vocês fazerem o esforço pra levantar o carro, entendeu? Então certas notas, certas regiões, é necessário essa sinergia entre os músculos. E nessa região que eu estou dizendo aqui, do Mi 5, todos os músculos estão trabalhando. Pra dar conta de fazer. É muito difícil. Então pensa, você tem que ter todos esses músculos que eu falei hipertonificados, bombados, fortes, pra dar conta de fazer. Ah, então quer dizer que você não consigo fazer porque algum desses músculos da minha laringe não estão fortes o suficiente? Exato. Não é porque você não nasceu com a voz pra fazer aquilo. Entendeu? Que isso? É muita técnica com o garotinho. É muita técnica com o garotinho. E vem brincando, fazendo melismo ainda E detalhe, o Dimash começou a fazer a nota lá embaixo E foi subindo pra o agudíssimo Numa tacada só Ele foi deslizando a nota Não, é realmente, é deixar a gente assim estupefato Tem que aplaudir mesmo, de pé Muito bom Muito bom, tá aí Dimash Kuidaiberg Até agora não sei pronunciar o sobrenome Já aprendi o sobrenome, eu não sei ainda Mas chega lá Gostei demais, hein Curti pra caramba Deu pra conhecer já mais um pouco dele Agora eu já tenho mais ou menos uma noção de quem é o Dimash E... É incrível, né? Às vezes as pessoas vão falar assim Ai, é dom Nós não podemos ser ignorantes a esse ponto Porque a gente estaria jogando fora as horas de treino que esse moleque teve Moleque, o cara já tem mais de 20 anos, né? As horas de treino que esse cara teve Pra conseguir fazer o que ele faz hoje com essa facilidade Com esse domínio Tem mais uma coisa que eu quero falar dele Escreveram nos comentários do vídeo anterior que eu fiz do Dimash Que ele é um cara, tipo, muito humilde Sabe? E isso eu considero uma das características mais importantes em um músico Quer seja ele instrumentista ou cantor É você ter humildade Porque querendo ou não, o cara é visado O cara tá lá nas mídias As pessoas que apreciam o trabalho dele Acabam sem querer querendo Vislumbrando e criando uma imagem dele Como se ele fosse um... Um semideus E de repente o cara Mostra que ele é tão gente como a gente Tão homem quanto nós, sabe? Tão humanizado É claro, eu não conheço ele pessoalmente Tô falando isso com base nos comentários que eu li Que escreveram no vídeo anterior que eu fiz dele Então, o cara é praticamente a personificação da música Pensa só que louco isso Se a música pudesse se materializar Talvez uma das identidades que ela teria Seria o Dimash Porque o cara, ele é muito sensível Muito sensível para com a maneira que ele trata a canção Então, se eu não conhecesse a letra Se eu não tivesse noção do que ele tá cantando E se eu estivesse apenas escutando a melodia da música Trabalhada nas intensidades que ele foi cantando Isso já é o suficiente para a gente perceber E absorver o que ele quer passar Então, não é à toa que por muitos é considerado O maior cantor do mundo A gente tem que tirar o chapéu Tem que tirar o chapéu para esse cara Ele é bom Mas é claro, essa é a minha humilde opinião Quero saber qual é a sua opinião Deixe aí nos comentários Escreve também qual é o próximo cantor Cantor, artista ou grupo musical Que você gostaria que eu fizesse uma análise vocal Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o joinha aí Deixa o like E outra coisa Você tem desejo de cantar? Eu posso ajudá-lo Acredite Se o Dimash conseguiu fazer tudo isso Você também é capaz É claro que você vai ter que percorrer toda a jornada que ele percorreu Caso você queira fazer o que ele faz Mas é possível Os cantores que a gente vê cantando Dá para fazer o que eles fazem A gente só precisa estudar E ter o direcionamento correto Eu posso te ajudar Se você tem interesse No final da descrição desse vídeo Tem um link Onde você pode fazer uma avaliação vocal comigo É só clicar lá E você vai ser direcionado Para conversar comigo diretamente no WhatsApp Espero que você tenha gostado muito, muito, muito do vídeo Tanto quanto eu gostei Obrigado por ter ficado comigo até o fim A gente se vê por aí Até a próxima Tchau